Olha os vasos que eu comprei para plantar a minha flor de cera. Esses vasos são muito bons, sabe? É bom, eles são assim, meio triangular. Não sei nem se eu posso dizer isso, né? Se essa é a forma geométrica dele. Mas ele é muito bom para você deixar ele bem no cantinho da parede ali, ó. Onde eu chamo de cubículo. Ele fica muito bem ali. Então eu comprei três vasos. Um para cada planta, tá vendo? Esse daqui eu já plantei. Falta plantar esse nesse daqui. Esse daqui vai para esse aqui, ó. Tá vendo? Aí você me pergunta, e esse aí, Josenildo? Esse daqui, ó, na medida que ele for crescendo, eu vou completando esses aqui. Você vê que ele está meio com falha, né? Então na medida que esse daqui, ó, que eu perceber que ele está dando certo. Aí eu vou e pego uns dois dali e preencho esse daqui. Da mesma forma eu vou fazer com esse outro vaso aqui. E eu sei que não vai precisar, porque essa planta aqui, ela cresce bastante. Mas o máximo que você puder de encher ele com planta, melhor, né? Porque assim você vai ter um vaso bem mais cheinho. Esse daqui quase nem precisa, porque ele já está enraizando, está enramando bastante. Então ele já vai preencher o vaso naturalmente. Esse daqui, certamente ainda vai sobrar ainda alguns pezinhos. Essas aqui são as folhas que eu plantei, ó. Você vê que ela está muito bem. Então ainda vai ficar alguns aqui, né? Porque certamente eu vou pegar dois daqui e vou botar nesse. E da mesma forma desse, esse daqui, ó. Os outros que vão sobrar, eu arrumo outro vaso para ele, tá bom? Mas eu quero aqui no mínimo ter três vasos, que são esses aqui, ó. Vai ficar muito top quando eu levar ele para casa e plantar ele lá. E plantar não, né? E botar lá no cantinho da parede. Ele vai ficar num local onde não vai atrapalhar ninguém. E na medida que ele for crescendo, eu vou fazendo novos vídeos para mostrar, né? A flor de cera é uma planta que você... É bom que você plante ele num substrato próprio para suculenta. Esse substrato aqui, ó. Eu acabei de fazer ele. E plantei ele aqui. Agora eu vou ver se eu plantei esse daqui amanhã. Tá vendo só? Eu adorei essa planta. Só estou esperando que ela comece a botar flor, que eu não vejo a hora de ver que cor é a flor dessa planta. Porque a flor de cera é uma planta que tem várias cores de flor. E se esse daqui for... Esse daqui não importa a cor que vai ser. Eu vou gostar bastante. Porque a flor dela é a coisa mais linda do mundo. Tá bom? Então é isso aí. Esses são os vasos que eu comprei para plantar a minha flor de cera. E mais para frente eu faço novos vídeos para mostrar como é que está ficando, beleza? Obrigado a todos e fiquem com Deus.